A Secretaria Municipal de Educação de Erechim adquiriu mais de mil computadores para distribuir às escolas da rede em 2021. Os equipamentos também serão utilizados pelo Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal. De acordo com a secretária, a compra foi realizada com o objetivo de substituir os computadores que professores e estudantes estão utilizando há mais de oito anos. Então assim, nós fizemos uma nova compra de computadores com recursos do MDE e do Fundeb. Isso foi R$ 4.299.900. Isso foi o preço que a gente pagou, comprava em 1.300 computadores. De acordo com o técnico da secretaria, os computadores disponíveis hoje para os professores e alunos foram adquiridos do início dessa década e já apresentam alguns problemas. Com isso, surgiu a necessidade de realizar a substituição. Então os equipamentos serão utilizados para a substituição dos notebooks que os professores hoje têm em uso. Então são notebooks que estão em uso há já 10 anos, 8 anos. São três compras que foram feitas. Então já é um hardware defasado, é um hardware ultrapassado para os sistemas que a gente tem hoje. Então a gente está substituindo por esse novo notebook com uma configuração muito superior, uma configuração bem atual, com funcionalidades novas também, com uma qualidade bem boa. Ao todo serão aproximadamente 1.300 computadores, que serão encaminhados às escolas que atuam com o ensino fundamental e ao Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos. Conforme a secretária, a compra considerou a quantidade de professores, pois serão utilizados de forma individual para o desenvolvimento das aulas e para as turmas que ficarão com cerca de 15 equipamentos para serem utilizados pelos estudantes. Então esses computadores são o que? Para os alunos e para os professores. A princípio, para cada professor vai receber um, fica patrimônio da prefeitura, do município, isso é bem importante. Então o professor tem acesso para usar, mas depois num período ele traz de volta, devolve, como nós estamos recebendo os computadores antigos agora. Então essa distribuição vai ser feita ano que vem. Então essa distribuição vai ser feita ano que vem.